Vou passar então a palavra para a Luciana Boatê, professora de Direito da Federal do Rio de Janeiro e que deveria ter sido vice-prefeita segundo mais de 1.163.000 cariocas. Boa tarde a todas e todos. Agradecer muito ao Toffoli e a todos do Leipzig, pela organização do evento, saudar aqui os companheiros de mesa muito rapidamente para a gente não perder tempo. Eu ia botar um slide aqui, mas achei melhor não colocar. Mas o que o slide iria mostrar é uma escultura do Bernini chamada Extase, na verdade o Extase, mas a gente faz a brincadeira, o Extase de Santa Tereza. Por quê? Porque a proposta do Toffoli foi que eu tratasse do direito ao Extase, ou direito ao Extase. E eu acho essa imagem de Santa Tereza bastante interessante, porque é uma imagem, me parece absolutamente profana, mas ela é colocada num setting de divindade, com um anjo, com uma flecha, depois no final até eu coloco ali. E ela tem então uma experiência mística de gozo e uma experiência mística de contato íntimo com Deus. E essa escultura, Santa Tereza foi alçada à condição de doutora da Igreja Católica, o que era raro, foi uma das primeiras mulheres a serem consideradas como doutoras. E o que ela tinha de diferencial era essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, por meio dessa experiência, ela fica quase que flutuando nessa escultura, o que também demonstra o grande artista que ele é. Bom, e aí, para a gente trabalhar essas ideias, divino, profano, humano, como pensar esse tema das drogas sobre uma outra perspectiva? E aqui eu já estou chegando na minha área, que é a perspectiva normativa. A gente identifica conceitos de profano com um conceito de ilegalidade. E a gente mapeia... Opa, acharam que bom. Olha que gente rápida. Obrigada. E essa imagem, tem uma que é até mais perto dela, que ela está só... E ela está com uma expressão de absoluto prazer ali de estar naquela situação, naquele setting maravilhoso, com a boca aberta. E como a gente traz essa experiência para pensar a droga, a êxtase, e para pensar uma política de drogas, para pensar uma lógica absolutamente perversa de tentar regulamentar ou, pelo menos, interditar o prazer. O direito das pessoas terem experiências transformadoras, experiências de alteração de consciência. E não vou entrar nesse debate de como chegamos aqui, de alguma forma, o Guilherme já trouxe isso, por uma decisão política internacional, nós temos algumas substâncias que foram categorizadas como ilícitas, e a parte dessa lógica que é política, que não é nem democrática, nem é científica, nós temos um sistema absolutamente controlado, e aí essa obsessão pelo controle, que é o nosso modelo proibicionista, que, de alguma forma, aqui o nosso representante da Anvisa trouxe assim como administrativamente a gente tenta, a gente não, a Anvisa e a administração tentam impor controle. No fundo, com aquele sentido mesmo de interdição, de normatização, de controle social. E aí, quando a gente traz para o direito penal, que é a minha área, para o direito, e mais especificamente para o direito penal, a gente tem uma lógica absolutamente perversa, que é atribuir ao direito a possibilidade de punir ou de dar uma resposta estatal para aqueles que ousam violar aquela norma proibitiva, baseada em tabus, baseada em uma moralidade de um determinado grupo. Porque também não podemos dizer que compartilhamos dessa moralidade em relação ao que é representado na norma positiva. E quando pensamos a nossa Constituição, e aí o meu debate aqui do direito ao prazer, do direito ao êxtase, ou do direito ao uso de êxtase, e o direito ao uso de qualquer substância, a gente vai entrar numa disputa, num debate bastante intenso, que hoje está representado no nosso Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal hoje está discutindo? Se é lícito, se é constitucional criminalizar a posse de drogas para uso pessoal. Lembrando que o uso em si não é criminalizado. Então, se uma pessoa for flagrada e depois identificarem no seu sangue algum tipo de consumo de substâncias, isso não vai permitir a ela sofrer nenhum tipo de sanção. Mas se ela for flagrada na posse de alguma substância proibida, ela vai ser, portanto, sujeita a uma sanção, que é penal no modelo que a gente tem hoje no artigo 28. E aí, nessa imagem também, a gente poderia pensar em várias modalidades de busca do prazer, que não necessariamente seja um êxtase divino, nem um êxtase ou um prazer decorrente de uma alteração de consciência, decorrente de um consumo de uma substância. Nós podemos pensar em vários outros. Foi mostrado aqui o andar a cavalo. Eu fiquei pensando no prazer do açúcar, como nós somos todos e todas viciados em açúcar, uma substância extremamente prazerosa, permitida, comercializada, incentivada e objeto de marketing desde criança. Nós somos treinados desde criança, nos sentimos atraídas pelo açúcar, atraídas pela cor, atraídas pela sensação. E se a gente for pensar com um dos grandes problemas de saúde que nós temos hoje, a obesidade, toda a questão das crianças, etc. Mas a nossa política pública está mesmo preocupada com o prazer alheio. Nós não estamos realmente falando de saúde pública, embora a saúde pública seja o motivo, ou a lógica, ou a desculpa para perseguir determinadas pessoas que forem tanto flagradas na posse de uma substância, como também comercializando aquela substância, mesmo que esse comércio se dirija a adultos, maiores de idade, sem qualquer problema ou dependência. Destacando também, como é sabido, que o fato de possuir, consumir, não necessariamente implica numa dependência. Você tem a grande maioria das pessoas que fazem um uso regular, fazem um uso seguro, fazem um uso absolutamente sem causar nenhum dano, seja a sua própria saúde, no sentido, não de uma saúde pura, mas que altere as suas condições de vida, nem efetivamente a gente pode dizer que todas as pessoas vão criar uma dependência que demande uma intervenção do Estado. Então, o que nós estamos diante hoje é de um debate que hoje está jogado na esfera constitucional para se pensar se o Estado tem o direito de intervir na esfera privada desses cidadãos. Lembrando que o nosso próprio sistema jurídico, por exemplo, não criminaliza-se uma pessoa tentar o suicídio e não conseguir. Somente se pune por auxílio aquele que auxiliar o outro nessa tentativa. Como eu falo para os meus alunos, e também se conseguir, ninguém vai punir, embora algumas religiões punam com sanções, caso aquela pessoa tenha se suicidado com sanções simbólicas, justamente por não ser uma conduta aceita por determinadas religiões. Então, nós temos uma Constituição, que está até chato falar dela hoje, infelizmente, eu, como professora de direito, estou arrasada, uma Constituição de 88, fruto de uma transição democrática, ainda incompleta, e agora nós voltamos ainda para o início, ainda incompleta, que não se completou ainda e que tivemos esse grande retrocesso agora com o golpe. Temos aqui o princípio da liberdade, o princípio da privacidade, da autonomia pessoal. Eu acrescento um princípio também constitucional sensacional que está previsto na Constituição da Bolívia, que é o bem viver. Na Costa Rica também se usa muito esse conceito, que é um conceito indígena, na verdade. Então, eu coloco aqui a autonomia pessoal, como direito também ao bem viver, o direito de experimentação, o direito de ter uma vida próspera, de ter uma vida conectada. No caso aqui desse conceito boliviano, também contato com a natureza, etc. E, ao mesmo tempo, um direito baseado em uma perspectiva de Estado liberal, que vai determinar espaços personalíssimos, Maurício, nós ensinamos isso aos nossos alunos, limites à intervenção do Estado na esfera individual. E, nesse sentido, nesse debate dos limites da intervenção do Estado na esfera individual, é que se apresentam esses princípios que estão lá previstos e que está cabendo ao Supremo hoje, mas é um debate que já vem de muito tempo, até onde vai a possibilidade, o direito do Estado intervir, até onde vai o direito individual. E eu não estou nem falando de direito social, coletivo, porque isso é coisa de comunista. Eu estou falando daqueles básicos, burgueses. Às vezes, eu sinto que estamos pré-idade moderna, o básico que temos que discutir. Mas, pensando em uma democracia liberal, não estou nem falando do Estado social, o regime democrático garante direitos políticos e garante, especialmente, direitos individuais. Nessa perspectiva, a política de drogas, eu não tenho dúvida, a nossa política hoje se coloca absolutamente na contramão desses princípios, até porque faz distinções sem previsão constitucional. Nós temos o uso recreativo dessas determinadas substâncias de vedado. Temos o uso religioso autorizado, em parte, com alguma interpretação ali. O caso da Ayahuasca é um exemplo de sucesso. O uso médico autorizado, com toda aquela burocracia que nós já vimos aqui, com pouquíssimos exemplos de autorização. A pesquisa científica também absolutamente dificultada por essa lógica proibicionista. E a criminalização do usuário e do traficante. Isso tudo está regulamentado na lei de drogas, 11.343. Quem tiver curiosidade, o artigo 2º. Na verdade, o que é proibido mesmo é o uso recreativo. Os usos religiosos, pesquisas científicas e usos medicinais podem ser autorizados. Mas é tão contaminada essa proibição que é muito difícil e muito burocratizado. Tudo em nome da tutela da saúde pública. Na verdade, essa criminalização cria estigmas, dificulta o acesso a tratamento, tenta intimidar por meio da lei penal, mas não causa nenhum efeito de redução do consumo, nem de não experimentação por ser proibido, nem do Brasil, nem nenhum país do mundo. Nesse delito do artigo 28, que é a criminalização do usuário, é um delito muito doido. Por quê? Ao mesmo tempo, a pessoa é agente vítima, ao mesmo tempo, uma contradição na própria explicação técnica ou descrição formal desse delito. E, na verdade, se pretende criminalizar uma determinada conduta do indivíduo, uma expressão individual, e não se coloca devidamente essa questão sobre a ótica dos direitos humanos, dos direitos condicionais. Até porque, para a gente poder criminalizar uma conduta, ela teria que possibilitar uma ameaça a outros, a terceiros, a coletividade. E a gente não tem nenhum exemplo concreto dessa situação. Mas, ainda que tivéssemos, nós poderíamos, como muitos estados norte-americanos, por exemplo, fazem, de proibir o uso na rua e autorizar o uso privado. Então, são debates que deveriam estar sendo feitos no Brasil, mas a gente não debate nada. Ou, melhor, quando a gente debate, e a gente está seguindo um caminho do debate da inconstitucionalidade do artigo 28 para todas as drogas, lá em debate, em tese, no Supremo, sem entrar nem na tabela do David Nutt, que faz uma diferenciação, sem entrar nem na lógica da Holanda, mas nós estamos fazendo esse debate no Supremo, seguindo o que já foi decidido na Alemanha, na Argentina e na Colômbia. O problema é que o debate do Supremo vai muito mal. Vocês viram lá, a gente começa a assistir, comemora, acha bacana. Quando você começa a achar bacana o Gilmar Mendes, é que tem alguma coisa errada. Tem. E, de fato, o que a gente viu foi, até agora, o voto mais... O debate constitucional ficou no voto só do Gilmar Mendes, mesmo assim, ele foi só até a página 20, que o que ele está propondo é tirar da esfera penal e botar em uma esfera administrativa, que vai trazer outros controles, outros mecanismos, outras lógicas, nada libertárias. Com isso, a gente está entrando em um debate da esfera individual que o Estado não deveria intervir, a não ser com políticas públicas e acesso a tratamento voluntário, a serviços públicos voluntários. Essa deveria ser a lógica. Então, o que nós temos hoje, ainda em debate no Supremo, é o voto do Gilmar Mendes, que se refere a todas as substâncias, com fundamentos até bons, mas recaindo numa lógica de Portugal, que eu não sei se seria bem realizada aqui, a gente não vai ter tempo de aprofundar. E o voto do Barroso e do Fachin, falando apenas da cannabis. Votos que eu não consigo entender como jurista. Se vocês não entendem, eu também não. Não consigo entender de onde é que eles tiraram o debate constitucional somente da maconha. Sinceramente, não tem um argumento racional. Mas, e um minuto para concluir, mas, de fato, é o que se tem para hoje. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, como tudo no Brasil demora, temos mais de um ano. Bom, o Brasil hoje, portanto, está na retaguarda do atraso. O Brasil pós-golpe, as expectativas são de retrocesso ainda maior. Temos aí o Conad numa situação lamentável de pressão do ministro Osmar Terra, um conservadorismo na política, possibilidades de difícil avanço, mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui alguma perspectiva de estratégia de luta, com isso eu vou concluir. Eu diria o seguinte, vamos pensar em Santa Teresa d'Ávila, para variar, vamos usar as mulheres como agentes de transformação, que isso sempre vale a pena. E, só para dizer, Roberto, lá no direito, não é uma mulher na mesa, não, é paridade, meio a meio, senão a gente reclama. Vale a pena pensar sobre isso. E aí, a Santa Teresa d'Ávila, a mais feminista de todas as santas, pegando esse exemplo desse êxtase de Santa Teresa, diria o seguinte, esse direito ao êxtase tanto está reconhecido nessa questão cultural da Igreja Católica, como também deveria estar reconhecido dentro desse aspecto mais privado da vida do cidadão. Então, a busca do prazer, a busca de sensações internas ao seu próprio corpo, num espaço que deveria ser absolutamente separado de intervenções do Estado. Qual é a nossa estratégia para reconhecer esse direito, que, na minha avaliação, já está previsto na Constituição? É justamente ainda essa luta pelo reconhecimento desses direitos. Mas a gente vai precisar ir por partes. Então, essa ruptura dessa lógica atual deve se fazer, sim, por uma intensificação do debate no Supremo Tribunal Federal. Não podemos desistir. É pressão política. Ali não é um debate jurídico, é um debate político. A gente tem que trazer à tona. A plataforma brasileira está acompanhando-se de perto, mas é importante que estejamos todos acompanhando o Supremo. A questão ali também não está só o direito individual. Está o direito coletivo, o direito das minorias. Uma democracia que não respeita o direito de minorias não é uma democracia. E esse deveria ser o papel do Supremo Tribunal Federal, guardião dos direitos das minorias. O problema é que também nada eles estão fazendo isso. Mas a gente não desiste, não. A gente tem que continuar na luta. E aí a ruptura dessa ordem vai se dar por meio, na minha avaliação, não só desse debate do jurídico, mas é um debate que pode ajudar, mas sim na ampliação dos usos medicinais, na ampliação das pesquisas, e especialmente no debate sobre a questão mesmo do sentido da proibição, dos resultados nefastos dessa proibição, que precisam, sim, ser conscientizados. No Rio de Janeiro, hoje, nós estamos em um debate se quem merece morrer, merece morrer porque é traficante, ou se não é traficante, então merece viver. Esse é o nível do debate no Rio de Janeiro. A gente tem que resistir, não podemos deixar que o debate se restrinja a esse nível de discurso de ódio. Portanto, eu quero concluir dizendo, romper com a ordem para garantir o direito ao prazer. Eu acho que é esse o nosso trabalho árduo, mas lembrando que essa ordem estabelecida de hoje não é uma ordem eterna ou absoluta, é uma ordem política realizada por meio de uma disputa, e é nessa disputa que a gente tem que estar resistindo para garantir nossos direitos. Obrigada. Eu vou pedir para o Toffoli fazer uma última... A Tacena vai fazer a última fala. Eu só queria, porque o direito ao êxtase que a Lu mencionou, eu queria dizer aqui qual foi, não é a opinião de todos os juristas. Rodrigo Janot, nosso procurador-geral da República, disse que não existe direito constitucional assegurado a uma pessoa ficar em êxtase. Não há essa figura do cidadão permanecer em êxtase. E mais à frente, ele disse que ele inclusive ouviu muito o Lucien de Sky of Diamonds, mas que isso não levou a tomar a LSD, o que fica bem claro na fala dele. Se deixar o Janot vai ter que prender a Santa Tereza. Olha só, é criminalização da mulher. Olha só. Eu agradeço a mesa, peço desculpa no teu debate. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto